Galera, hoje eu consegui recuperar a minha conta, galera. Vou contar a história que aconteceu, galera. Primeira coisa, quando eu fui tentar acessar o meu canal pra postar o vídeo novo, que eu ia estar editando, eu ainda não ia postar, mas eu estava editando, galera. Aí, galera, parece que eu não estava fazendo ninguém acessar a minha conta, galera. Eu fui preocupado, porque eu achei que era outra coisa, eu não achei que era um bug. Eu voltei lá de novo, galera, não consegui voltar. Eu não entrei, galera. Eu tentei comentar aí com vocês, falar com vocês aí, galera. Mas não deu, galera. Eu não sei o que aconteceu, mas... O hack foi do meu canal. Mas agora que eu recuperei a minha conta... Então, galera, isso só foi um aviso, galera, que eu fui hackeado, galera. Mas o vídeo não acabar, vai ter mais vídeo, galera. Então, galera, eu fui hackeado, mas eu não consegui recuperar. Mas eu fiquei triste, quando eu fui hackeado. Porque... No meu canal, eu tentei 4 meses. Então, galera, vou mostrar uma skin pra vocês, se vocês gostaram dela. Permanentem aí, se vocês gostaram dela, que é a minha nova skin. Galera, se vocês gostaram dela. Então, galera, eu fico por aqui. Falou. Ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.